Amores, hoje é Shopping Porto Brás e a loja Moda Feminina 126 e 127. A coleção Moda Inverno aqui está maravilhosa. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que eu vou mostrar. Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal e bora conferir. Olha só gente, jaquetas, vai ter sobretudo, vai ter de tudo. Moda Feminina aqui no Shopping Porto Brás, no térreo, amores. A loja está maravilhosa aqui, trabalha com jaquetas, sobretudo, de tudo. Vocês vão encontrar aqui na loja Moda Feminina 126 e 127 aqui no Shopping Porto Brás, no térreo, amores. Olha só essa coleção aqui que está maravilhosa. A gente já vai se inteirar de tudo, casacos, jaquetas, toda a variedade vocês vão encontrar aqui. Aqui está o cartãozinho da loja Moda Feminina 126 e 127. Mas eu vou deixar todas as informações da loja aí para vocês, amores. Olha a variedade. Coletes com touca, sem touca. Toda a variedade vocês vão encontrar aqui. A loja é muito completa, amores. Coleção de inverno aqui está arrasando. Olha só, amores. Esse casaco aqui com touca, bem fofo. Olha só como é fofo, gente. Bem fofo mesmo. Está dando um reflexo aqui da luz, amores. Mas a cor é bem bonita as cores. R$50, tem de R$60, tem de R$80, tem de R$120. Amores, não dá nem para falar o precinho de tudo. Porque são vários valores. Tamanhos. Tem todos os tamanhos, tá? Todos os tamanhos. CMG, GGG. Vai variar aí dos modelos. Olha só o sobretudo, gente. Que lindo. Aquele sobretudo em suede. Olha só isso, gente. Que lindo. Esse aqui, olha, vai ter com touca e vai ter sem touquinha. Olha só, gente. Esse aqui pode usar com touca e sem touca. Esse aqui é de couro, bem grosso, todo forrado. Olha só isso aqui. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para o pessoal. Olha, todo forrado. Está bonito demais. O modelo aqui de couro é R$150. Mais opções de modelo. Gente do céu. Esse aqui está show, né? E essa cor que eu adoro, gente. Todo forrado, olha. Olha isso, gente. Que lindo. Tem todos os tamanhos. Também R$150,00. Olha, com o bolso. Está lindo demais. Acompanha até a faixa, o cinto. Olha só, mais opções de casacos. Aqueles casacos, sobretudo, a R$120,00. Olha só esse outro modelo aqui, gente. Olha o vermelho. Que show esse vermelho, gente. Está maravilhoso. Todo forrado por dentro. Olha o bege, gente. Amores, está linda demais aqui. A coleção de inverno da loja. Então, não tem como eu falar um por um, porque é grande a variedade. Olha só, amores, R$50,00. Esse colete bem fofo, bem quentinho. Tem modelos de R$50,00. Amores, vocês têm que correr para cá para fazer as suas compras. Tem grande variedade de modelos, amores. Casacos, jaqueta. Olha só, mais opções aqui, olha. De casacos. Muitos casacos lindos. Olha só quanta variedade de modelos. De tricô, gente. Vocês também vão encontrar tricô aqui. Preços aí a partir de R$40,00. R$40,00, R$45,00. Vocês vão encontrar vários modelinhos. Cazaquinho cardigan. Também vão encontrar aqui. Olha esse casaco, gente. Para vocês aí, olha. Que revende na região mais fria. Região do sul. Esse casaco está muito grosso. Muito grosso mesmo. Bem quentinho. Com touca, com capuz, né? Olha só, gente. O diferenciado aqui, olha. No zíper. Está muito bonito. Olha o casaco de couro, gente. Está lindo. Amores, vai ter todos os tamanhos. Vocês podem variar os modelos. Correr para cá para fazer as suas compras. Mais opções dos casacos que eu mostrei para vocês. Olha. Está lindo, né? Coletes. Vai ter variedade de modelos. 120 reais. Esse modelo aqui, amor. Está lindo demais, né? Esse de couro, 150. Está muito bonito. Mais opções aqui, olha. De 120. 120 reais. Que eu já mostrei para vocês. Os preços são variados, tá, amores? Dependendo aí dos modelos, são variados. Eles vendem aqui no atacado, tá? Pode variar aí as peças. A partir de seis peças, o atacado aqui da loja, tá, amores? Podendo variar os modelos. Passei o precinho lá desse coletinho para vocês, né? Olha só o vestido, gente. Que show. Agora, é só adicionar aí o WhatsApp da loja para vocês que não podem vir. Eles também fazem envio por correio, por ônibus de excursão, por transportadora. A partir de 12 peças. Esse casacão está lindo, né? Esse sobretudo lindo. Aquela lã batida. Olha só isso aqui, gente. Ainda tem a faixa para fazer a amarração. Vai ter várias opções de cores. Olha, mais opções aqui, gente. Desse sobretudo. Estão show. Esse modelo aqui é em suede, tá, amores? Esse modelo aí em suede vai ter várias opções de cores. Esse roxo é lã batida. Também vai ter cores e vai ter tamanhos. Apenas 100 reais. Tá bonito, né? E esse aqui, olha, 110. Tá bonito também. E vai ter várias opções de cores. Olha só isso aqui, gente. Que bacana. Várias peças aqui, olha. Com precinho na promoção de 35 reais. Olha só quantas peças bacanas, amores. Esses precinhos, amores, de promoção. É só até durar o estoque. Vai ter também calças. Vai ter calças. Olha, a partir de R$39,99. Vai ter vários modelinhos aí bacanas também para vocês. Olha esse aqui, gente. Bem fofo. Olha isso aqui que bacana. É bem forrado. Bem grosso. Tem touca, ó. Tem capuz. Tá muito bonito. R$60,00 no matacado. Pode variar as peças a partir de seis peças. Olha só esse colete, gente. Como é fofinho. Todo por dentro. Todo fofinho. Todo forrado. Tá lindo. Olha só. Com capuz. Olha o outro, gente. Que lindo. Com bolsinho, olha. Esse aqui é um moletom por dentro, né? Nossa, que fofo, gente. Bem grosso, gente. Bem grosso mesmo. Olha só isso, gente. Apenas R$50,00. E tem os tamanhos. Tamanhos P, MG e GG. Olha só, gente. Sainha de couro. R$45,00. Olha mais modelinhos aqui. É um shortinho, olha. Com bolso de couro. Também R$45,00. Olha atrás como é bonito. Só opções de sainhas e shortinhos em couro, gente. De couro. Bonito demais. Olha os modelinhos bacana. R$45,00. E os tamanhos P, MG. Olha a calça de couro, gente. Com bolso. Fica muito bacana. R$65,00 essa calça. E aqui, olha. Na lateral, ela tem um detalhe diferenciado aqui, olha. Na lateral, bem bonita. Vocês também podem estar conferindo as peças aí no Instagram da loja. Que eu vou deixar tudo na telinha aí pra vocês. É bem completa a loja. Como eu falei pra vocês. Tem variedade de modelos. É só vocês chamarem aí no WhatsApp. Peças foto. Peça catálogo. Eles enviam aí pra vocês, pra todo o Brasil. Legal, né? Eles fazem envio para todo o Brasil. A partir de 12 peças. Podendo variar os modelos. Sobretudo os de casacos. Arrasando. Aqui na moda feminina. 126, 127. O shopping Porto Grás. Amores, deixando aí uma curtida e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo. Beijo.